Paraíba, é o jeito, não deixa, não deixa, não deixa, não deixa, não dá as costas para o... Isso, paraíba, o pessoal quer ver o jogo, paraíba. Dá que pegar uma mesa, olha lá para mim, tem que ir na frente. Não, calma aí, abre os perros, 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 o juiz está dentro, o juiz está dentro. É, paraíba está jogando muito, hein, paraíba. Capricha, paraíba. É, paraíba e paraá, pepe. Parar, abre, é o seguinte, vamos parar. Parar de onde é, parar de onde, você parar de onde, você sabe? Você sabe de onde a gente para aí? Ei, eu sou juiz, eu estou sendo juiz. Não, você nem... Ei, treme, treme. Vai ter criança no meio Tá filmando É o Pará Pará e Paraíba Paraíba, tá jogando muito Terminou o jogo, Paraíba Quase fechou Fechou o jogo, Paraíba Eu ia gostar em tudo Porra, tá ligado Você não tá lá Você é doido Papai, eu falei Ei, ei, ei Eu não me enganei Eu não me enganei Eu não me enganei Tá agora Tá agora Abriu, abriu as pernas Abriu as pernas Eu tô me matando Tô me matando Matei? Matei quanto? 2-1 Hei, ei O que tem seu bola最'? Pagora, dá eu bo früher Também vem essas colher Já deu bem Produce que trabalhou Pagora Eu já devido Eu matei Eu matei um to de bola Eu matei um to de bola Eu matei um to de bola Com você aí gör é o Pará e Paraíba é o canal do recanto direto aí o Vasco vem cá pega o torneio da senhora depois de o taco vendeu o taco vendeu o Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não.